Oração a Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção. Sois reconhecida como assistência na vida e consolador amável na hora da morte. Eu, vosso filho e devoto, me apresento a vós com um coração cheio de amor e esperança. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso filho, Jesus Cristo, por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiam às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós. Amém. Esse é o seu momento com Nossa Senhora do Carmo. Converse com ela, peça, agradeça, entregue a sua vida e seus problemas. Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós. 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 Tchau, tchau.